E o Bahia sai da zona de rebaixamento, o Fluminense fica num ponto ainda de briga por título, por tudo que possa dentro da competição. É, o Fluminense tem que ver agora como é que vai refletir esse resultado, né? Se fizer, por exemplo, como o Vasco tomou aquela cipoada, mas continuou jogando bem como vinha jogando antes, nenhum problema. Todo mundo vai dar uma tropeçada como essa. O perigo é não deixar aquele embalo das quatro vitórias diminuir, né? Porque o Fluminense vinha subindo, o Fluminense era um dos times que mais vinham subindo na tabela. Agora não pode ter essa ducha de água fria friar o Fluminense, né? Porque o Fluminense vinha começando a se acertar. O Abel, depois de um início um tanto ou quanto atribulado, vamos dizer, eu acho que o Abel começou a acertar o time. O time do Fluminense começava a jogar uma bola redondinha. Esse jogo com o Bahia não era um jogo fácil. Jogar com o Bahia lá não tá sendo fácil pra ninguém. Então, eu acho que essa é uma derrota. Tudo bem, mereceu perder, jogou mal hoje, mas tem que levantar poeira e ir embora. Olha, se o Bahia der uma animada aí com o Papai Joel, quem se preocupa com isso é o Cruzeiro. Que é um time desanimado, tá mal, tá jogando sem torcida ultimamente. Tudo bem que ele não é o mesmo Cruzeiro que começou o ano, não tem time pra cair, eu sei. Cruzeiro e Ceará, né? É, o futebol do Cruzeiro, o futebol desanimado do Cruzeiro é pra ficar preocupado se o Bahia e o próprio Galo continuarem animados aí na luta contra o rebaixamento. É porque...